Agradecer também a minha família por me dar o amor que a gente precisa. É muito difícil, a política é prazerosa, mas ela tem que ter apoio. E graças a Deus eu conto com o apoio da minha família, conto com o apoio dos meus amigos, amigos aqui que estão presentes, o Jefferson, o Bonismar, o colaborador Alivaldo, e que a gente está procurando sim construir algo nesse município, mas, digo sempre, com sabedoria. Vamos construir com sabedoria. Gostaria de agradecer a todos e a todas, nós vamos dar uma pausa, o pessoal ficar à vontade, ter um coffee break sem a mim, uma coisa bem singela, e depois a gente vai dar prosseguimento na questão da eleição. Essa aqui é uma plenária, a gente já discutiu um pouco dos anseios, discutiu um pouco a política, o partido, a diretriz nacional e estadual, mas a gente também hoje aqui vai trazer uma eleição. E essa eleição, ela não está muito difícil, não. Por quê? Porque só tem um candidato, que sou eu, não está fácil. Mas, mesmo assim, a gente tem que realizar esse protopólio, agradecer também a polícia militar, que se faz aqui presente. Muito obrigado, a pessoa do comandante Claudiano. Eu não sei que essa é uma instituição a qual eu respeito e tenho admiração, e que em toda a minha vida de advogado, nunca tive um desentendimento com a polícia militar de um ano, graças a Deus. Por quê? Porque o que você constrói é com sabedoria, é conversando, é conciliando. A política, ela tem que ser, tem que ter conciliação. briga não é para nada então deixo aqui minhas palavras de agradecimento a todos vocês e dizer que vocês podem ficar à vontade e depois a gente vai dar procedimento de uma forma conciliada aqui a questão da eleição então um abraço a todos para quem não vai ficar para quem não vai ficar para quem não vai ficar amém